Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim em pleno feriado pra te dar uma dica maravilhosa Uma receitinha que vai ajudar a salvar os seus cabelos Principalmente se eles estiverem com um aspecto opaco, quebradiço Tá danificado pela química, tá ressecado, cheio de frizz Essa receitinha é super rápida de fazer e vai salvar a sua cabeleira Sério, vai mudar o seu cabelo da raiz às pontas Deixando ele mais alinhado, super brilhoso, sedoso, macio Com as cutículas fechadas, super alinhadinho Caso o seu cabelo seja cacheado, ele vai ganhar uma definição Os cachinhos vão ficar super definidinhos E pra fazer isso você não vai gastar praticamente nada Você vai pegar um condicionador aí no seu banheiro e acrescentar esse produtinho maravilhoso Então sem mais delongas, já começa me dando aquele like bonito E assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal E caso seja novo ou novo por aqui, já se inscreve pra receber Todas as atualizações E a nossa misturinha vamos fazer aqui e agora Porque realmente é fast Bora pegar Como eu disse pra esse tratamento, que é uma acidificação Vamos usar um condicionador Eu peguei esse aqui, o Neutrox Esse condicionador, ele dá muito o que falar Por quê? Tem gente que ama, tem gente que detesta Eu tô ali no meio termo, sabe por quê? Porque pra usar ele como condicionador normal no meu cabelo Ele não presta não Devo assumir que ele não presta não Mas em misturinhas, ele funciona muito bem Então, por ser baratex, eu compro e faço misturinhas com ele E o meu cabelo responde muito bem ao resultado E pra essa... Tá até acabando Acudindo pra sair as últimas gotas E pra essa acidificação, ele é muito bom Então, o que que eu faço? Vou pegar um pouco de produto que ainda tem aqui E colocar em um recipiente Aí eu vou colocar aqui mais ou menos a quantidade que eu uso Pra cobrir o meu cabelo Que é mais ou menos umas duas colheres Tá nas últimas mesmo Acredite se quiser Depois a gente joga água no vidro pra aproveitar o restinho Então, aqui está o meu condicionador Ou o que deu pra tirar dele Mas essa quantidade que é suficiente pro meu cabelo E aqui, o que vamos fazer exatamente? Vamos acrescentar um pouquinho de vinagre de maçã Esse vinagre de maçã não é orgânico não, tá? Tem até um potinho assim diferente Mas não é orgânico É aquele mesmo que a gente compra no supermercado Super de boa Caso você tenha um orgânico, melhor ainda Pode usar Mas eu uso de mercado Por um acaso, eu tenho esse aqui hoje Então é ele que eu estou usando Mas é igual Eu vou usar mais ou menos uma a duas colheres Mais uma colher, uma colher um pouquinho É azói Você só joga azói mesmo E o que que o vinagre de maçã vai fazer? Vai causar essa acidificação Que basicamente é controlar o pH dos fios Porque a gente usa shampoo, usa condicionador Usa uma máscara, usa vários produtos no cabelo Cada um tem um nível de acidez diferente Acaba que o fio fica com a acidez desregulada Muitas vezes chegando pro alcalino E quando vai chegando pro alcalino O que que acontece? O frizz faz isso Parece que tomou um choque Seu cabelo tomou um choque Ficou tudo arrepiado E aí o que que você tem que fazer? Vir com o produto um pouco mais ácido Pra dar aquela controlada nessa acidificação Baixar esse frizz Fechar essas cutículas muito bem E aí ficar super brilhoso Malemolente Aquela coisa toda Então você vai pegar esses dois aqui Apenas condicionador e vinagre de maçã Mexer muito bem Repara que ele fica um pouquinho mais ralinho Aí você pode me perguntar Pode usar um outro vinagre Tipo vinagre de álcool Vinagre de sei lá Tem tanto vinagre em tanta coisa Mas não Pro cabelo não vale não O vinagre ele é obtido através da fermentação E cada material fermenta de uma forma diferente Libera substâncias diferentes Talvez tenha condições de um alho, por exemplo Soltar a mesma substância que uma maçã Não tem como São ativos completamente diferentes Cada um indicado pra determinada funcionalidade Pro cabelo indicado é o de maçã Então caso você não tenha o de maçã Pule essa receitinha Não vai colocar outro tipo de vinagre aqui não Por quê? Você pode acabar tendo um bom resultado no primeiro momento Mas depois danificar os seus fios Caso você continue usando Depois que você misturou Misturinha tá ali pronta Ralinha Do jeito que a gente gosta Como que você vai usar? Exatamente como você usa o condicionador Você lava o seu cabelo naturalmente Normalmente Com o seu shampoo que tiver por aí Depois pode vir com uma máscara Caso você vá usar uma máscara Ou uma misturinha Faça o seu tratamento E na hora de condicionar Ao invés de você pegar o seu condicionador lá íntegro Do jeito que tá lá no potinho Você pega essa misturinha do condicionador Com o vinagre de maçã E aplique em todo o comprimento e pontas dos seus fios Pode aplicar em todo o comprimento e pontas Depois você vai deixar agir de 2 a 3 minutos Porque é importante esse tempo de pausa Para que o condicionador realmente faça efeito Seja com uma misturinha Ou seja ele puro Depois disso enxague completamente E finalize dando seu toque todo especial E aí fechou Cabelo maravilhoso Já salva na primeira vez que você usar Gostou da dica? Compartilhe com seus amigos Joga lá no grupo do zap Essa misturinha serve para todo tipo de cabelo Então se joga que você só vai ter benefícios E eu te vejo nos próximos vídeos Até mais!